Olá, deixa eu mostrar para vocês como gerar a chave de acesso para o SGIP, tanto no módulo do cartório eleitoral, quanto no módulo do partido, o caminho é o mesmo, aqui em eleições, vai estar sempre desse lado esquerdo, chave de acesso. Ele vai pedir aqui para selecionar a eleição, a eleição vai ser sempre a municipal, aqui ele tem os simulados que eu estou em um ambiente simulado, um ambiente de teste, na UEF Paraná, aqui em Curitiba, porque eu estou como representante do municipal de Curitiba. Gerar a chave de acesso, só clicar aqui ele já vai gerar automaticamente a chave de acesso e vai perguntar se quer abrir ou salvar. A gente indica ao partido que salve, porque ele vai criar um arquivo para o partido importar para o CANDEX para poder utilizar. aqui ok, ele dá aqui chave de acesso criada com sucesso. Se ele precisar criar outra, é o mesmo caminho, ele pode criar quantas ele quiser para o mesmo partido e para o município, que ela vai ser idêntica. Perdi a chave, gera de novo que ela vai gerar a mesma chave. Ela vai estar aqui arquivada, então ele vem aqui a chave de acesso, vem até com o nome, chave de acesso, esse daqui como ele, o simulado ele está com o PSB, então está aqui PSB, PR Curitiba. Ele abre a pasta, tem aqui a pasta com a chave de acesso, essa chave que ele vai copiar, colocar no e-mail, se for encaminhar, se for o estadual que vai mandar para o municipal, mas se for do municipal, essa chave que ele vai copiar e incluir lá no CANDEX para fazer o acesso. Mas se vocês falam, ah, eu abro a chave e não tem nada, realmente a chave, ela vai ter só as informações da própria chave, as diretrizes da própria chave, mas que não tem muita informação válida, então não tem muito o que acompanhar. Olha, essa aqui é a chave, por dentro, abrindo a chave é o que tem na informação, o arquivo que está disponibilizado ali. Beleza? Então você fala, ah, eu abri aqui e tem um monte de coisa, sim. Na verdade ele não vai copiar e colar, não é uma senha que vem para acessar, e sim um arquivo inteiro que ele vai importar esse arquivo lá no CANDEX para ele utilizar. Beleza? Então esse é o caminho para se gerar a chave de acesso em todos os ambientes.